Olha pessoal, um canal muito legal pra você e toda a família. Ô diretor, esse negócio de canal tá meio chato, diretor. Então pessoal, o diretor tá me dando falar do meu canal aqui. Ô diretor, fala com esse negócio aí. Ah, meu canal, assiste meu canal. Que coisa chata. É, mas eu trabalho pra ele, eu tenho que falar do meu canal. Então bora. Um canal legal pra você e pra toda a sua família. Esse canal só tem auto-strauma. Falou? Fui. Tá bom diretor, gostou? Tá bom. Tá bom. Tá bom.